O meu nome é Conceição e tenho 44 anos. Sabia que o quadro 3 destina-se ao registro da situação pessoal e familiar do contribuinte? Na declaração de IRS, os pais divorciados que têm em guarda conjunta dos filhos já podem incluí-los em ambas as declarações e repartir as deduções. Mas os limites de deduções de saúde e de educação com estes dependentes são reduzidas à metade. Quanto aos montantes gastos, indico-os no quadro 8 do anexo H. Como vê, não custa nada. E ajudar os leigos para o desenvolvimento custa ainda menos. Só tem que preencher o campo 9 do anexo H com o número 501-917-705. E 0,5% do seu IRS será doado pelas finanças aos leigos para o desenvolvimento sem que isso tenha custos para si. Mas os limites de deduções... Saiba mais em fazeroirsnãocustanada.pt